Oi minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, já chega se inscrevendo, deixa o seu gostei Hoje é dia de ir pra casa da tia Duda Quem é a tia Duda no jogo do bicho? A anta Tô brincando Tia Duda, ela é irmã da minha mãe, né? E ela mora aqui na cidade Acho que quem me acompanha nas outras redes sociais deve conhecer ela E tipo, eu amo o fato dela morar perto de mim E também o fato que eu vou pra lá e perturbo ela direto Eu vou lá muito Oi filho Oi Eu vou lá muito, até porque Valentim ama o Júnior Você quer ver o Júnior, mamãe? Hã? Você nunca viu o Júnior, não? Vamos pra casa do Júnior? Vamos? O homem contradizendo tudo que eu disse agora Sim, aí a gente vai E geralmente quando a gente vai, a gente dorme lá Não é longe, gente É tipo, uns 20 minutos É uns 20 minutos de carro daqui na tia Duda, não é tia? Daqui lá, gente É tipo uns 20 minutos de carro Talvez mais, talvez um pouco menos Mas Mais de 15 com certeza Daria pra gente ir e voltar no mesmo dia? Daria Mas quando a gente vai assim, a gente vai ter que dar um trabalho a mais, entendeu? Você já tá indo Aí A gente vai E Eu fico geralmente de um dia pro outro assim Porque Valentim ama Júnior Eu vou gravar pra vocês a reação dele quando ele vê o Júnior Ele ama brincar com o Júnior E a gente vai pelo menos uma vez a cada 15 dias A gente vai Às vezes até uma semana a gente vai, gente A gente é super folgado E aí Vou me arrumar aqui pra eu poder Pra gente poder ir A gente já tá atrasado O almoço ali A gente vai almoçar lá também Mas já é quase 2 horas da tarde Eu e Valentim tomou café um pouco mais tarde Ele comeu Mingau de aveia E aí é bem forte E nutritivo E depois a gente comeu bestilha Eu e ele Tanto ele quanto eu Esqueci de passar o protetor Coisa Então O que acontece? Eu vou me arrumar aqui rapidinho Já já eu apareço de novo Estou pronta Já fechei tudo E agora a gente tá indo simbora Não tô esquecendo nada não Botei um lookzinho Que o Tchô disse que eu tô muito produzida Oi Tchô Você não gostou? As vezes Estamos aqui esperando Um look particular Que é mais barato um pouco que um rim Eu tô muito estourada, não tô? O que? Estourada Ah, mas a luz, né? Fala o lá Olá, gente Tudo bem? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Como é que vocês estão? Bem mesmo? Tô tentando espirrar Espirra Não na minha cara E é isso Estamos indo pra casa da tia Duda É o lugar preferido do Brita É lá onde eles moram Porque é mais É... Mas é a gente A gente chega lá na praça É pro menino brincar O Brita brinca mais que o menino Então eu se punheto Que realmente É o lugar preferido dele Tá indo pra onde, Nenê? Pra casa da tia Duda Fala, tia Duda Tia Duda E o Júnior? Ah, Júnior E o Pedro? O cavalo! O cavalo! Chegamos Ô, Alana Ele mandou dormir? Oi, meu avô O Brita chegou com as pernas Cheias de carrapicho E um matinho aqui Pregou nos cabelos das pernas dele Chegamos na hora do almoço Na hora não Foi depois do almoço Duas horas depois do almoço O tio hoje não tá muito assim apetitoso não Ele tá comendo um pouquinho Você tá conseguindo ver ele daí, né? Pois é Chegou meu pratinho E o tia Duda tá arrumando os nenéns ali Comer, bebê, vem Vem, Zezo, comer Vem pra casa, Zezo Vem A casa da tia Duda tem um pé de manga, gente Tia Duda? E ela já tá em cima do pé de manga, gente Vocês têm noção? Ó, tia Duda Ai, meu Deus Ela é normal, gente É sério Paraná é todo, gente Tá partindo do Pega Manga Vê se pode Vamos ver se a gente consegue Ter imagem melhor dessa loucura Peraí Alguma, Fih Ó, ó o tamanho do muro Esse muro tem quase dois metros, não tem? Eu não me di, não Ó, meu Deus É mais educado, bichinha Bora, minha filha Oi Ai, meu Deus Espero que o que caiu daí de cima é só a mãe Olha o homem quando vê o marido da tia Duda O Juca Ele ama esse Juca, gente São seis horas Vou levar o Valentim na praça Eu vou mostrar a praça pra vocês A tia Duda tá indo trabalhar Na pizzaria E a gente vai levar o Zezo pra cansar Vou mostrar pra vocês como que a praça é grande Chegamos aqui, gente Olha o tamanho dessa praça Daqui a pouco, né, Zezinho? Olha ali tá o Pedro, ó Aquele menino grande e cinza ali É irmão do Júnior Que é filho da tia Duda Olha, gente, como tá meu avô Olha porque o homem gosta do parque Porque ele gosta de pular Porque esse primo dele Se dependesse de mim, gente Eu moraria aqui Perto Só que é muito difícil Tipo, aluguel Não é que tá tudo caro Mas também tá Mas é que não acha Oi, amor É, a gente procurou bastante Mas a gente não achou No caso, não é Por isso que a gente não tá morando aqui perto Mas quando surge uma oportunidade É pra gente É melhor aqui perto Por causa dos meninos, né E entre outras coisas também Tá fazendo a água, Clé? Oi? E aí, mãe? Não Não É Foi isso, gente O homem foi brincar com o Brita agora E eu tô aqui na pizzaria E daqui a pouco eu vou pra casa Dou um banho no homem E ele vai dormir Quer dizer, eu vou pra casa da tia Duda Vocês gostaram desse vlog? Deixa seu gostei Se inscreve no canal, viu? E se vocês gostaram Eu vou trazer muito mais vlogs aqui Beijo